A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 Naquele tempo o mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade perguntou o mestre que devo fazer para receber em herança a vida eterna Jesus lhe disse, o que está escrito na lei, como lês? Então ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás Ele porém querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele Viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos Derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal E levou-o a uma pensão onde cuidou dele No dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vai e faz a mesma coisa Se cada dia nesse programa a palavra de vida eterna A nossa pergunta de fundo é Como viver a palavra O evangelho Em que Jesus conta essa parábola do bom samaritano Não deixa margem para dúvidas Faz isso e lhe verás Diz o Senhor E no final Depois de contar a parábola E fazer a pergunta Vai e faz e tu A mesma coisa Quem é o verdadeiro bom samaritano É aquele que desceu do céu Que quem sabe tenha sido rejeitado É o próprio Jesus E mesmo sendo rejeitado Ele mostrou Que ele é esta misericórdia do Pai A disposição de todos Tenhamos a boa disposição Nesta semana De escutar a palavra de Jesus Que nos convida Vai e faz a mesma coisa Palavra de vida eterna O que é 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 o que